Diante de protestos dos trabalhadores das empresas dos transportes coletivos em Teresina, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação a lei que permite a licitação das leis de ônibus em Teresina. Estamos insatisfeitos com o que foi votado hoje. Nós somos a favor da licitação, mas não nesses moldes. Queremos garantias de empregos para todos os trabalhadores. Somos mais de 3.500 que podemos perder a qualquer hora os nossos postos de trabalho. De acordo com quem foi votado, ficam mantidos os três pontos do projeto. O que autoriza a licitação, o que cria um fundo municipal de transporte público e o que a prefeitura retira a indenização às empresas do sistema que operam atualmente pelas vencedoras das novas concessões, ficando a responsabilidade para o município. Aí a oposição protestou. Isso é um absurdo. O prefeito não está dando conta nem de cuidar da saúde de Teresina, da educação de Teresina, dos serviços essenciais que são oferecidos pela prefeitura. Imagine pagar uma indenização dessa que ela é bilionária. Nesse projeto nós sabemos que mesmo tramitando com a proposta de emenda, nós sabemos que o prefeito poderá vetar essa emenda. E vetando a emenda, com certeza, chegando aqui nessa casa, a bancada do prefeito mantém o veto dele. O município trabalha com recursos apertados, poucos, mal dá para fazer o feijão com arroz. E agora a gente vê a prefeitura de Teresina querendo assumir o ônus para pagar investimentos das concessionárias de transporte coletivo, que porventura saem do sistema, porque é lei, a lei federal, eles têm direito a essa indenização e querer trazer esse ônus para o município. E quem ganhar a licitação, levar só o bônus. O projeto que autoriza a licitação dos transportes coletivos em Teresina terminou empatado em 12 a 12. Coube ao vereador Rodrigo Martins, presidente da Câmara, o voto de Minerva. Na próxima terça-feira, o projeto volta a ser apreciado em segunda votação. Nós apenas cumprimos o que o regimento interno determina. Com o empate, é obrigado o presidente se manifestar e nós o manifestamos de acordo com o partido. O partido votou favorável ao projeto e eu, como membro do partido, jamais poderia ir contrário. Durante boa parte da manhã, com a participação dos trabalhadores nos protestos durante a votação da Câmara, as paradas de ônibus no centro de Teresina ficaram lotadas, com a diminuição da frota. Ônibus retirados com a ordem que veio das garagens e do sindicato. Porém, agora, tudo voltou ao normal. A gente passou uma hora na parada de ônibus, esperando o ônibus. E o ônibus é quebrado, quebra ainda, às vezes, no meio da rua, atrasa o negócio da gente.